Música Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No Brasil, cerca de 75% das emissões de gás carbônico vem de queimadas e incêndios florestais, a maior parte deles causada por ação do homem. E o período da seca aumenta o risco para o meio ambiente. Para prevenir e combater o fogo, o Ibama tem o Preve Fogo, presente em 22 estados do país. O período de chuva passou. Agora a seca predomina no Cerrado Brasileiro nos próximos meses, o que aumenta os riscos de incêndio. Esta equipe de prevenção de fogo do Ibama está pronta para entrar em ação. E até mesmo queimadas ao redor de áreas de preservação são usadas no trabalho de prevenção ao fogo. Essa é uma prática que já vem sendo adotada há alguns anos. Ela reduz bastante o combustível, a matéria seca que vai formar o incêndio. E esses incêndios que eventualmente vão sair daqui dessa área periférica, de fora da estação para dentro da estação. Então a gente ano a ano vai reduzindo esse material e aí isso vai diminuindo as ocorrências de incêndios dentro da estação. Como a vegetação está seca, o fogo se alastra rapidamente. Por isso é preciso tomar muito cuidado nesta época do ano. A maior parte dos incêndios é causada por ação humana. Só 1% é por causas naturais como o raio. Quando o fogo atinge uma área de mata, faz grandes estragos na natureza. Os animais que conseguem sobreviver podem morrer depois por falta de alimentos, já que as plantas demoram para voltar a crescer. Ações como esta de prevenção do Ibama ajudaram a reduzir os focos de incêndio na estação ecológica Águas Emendadas, uma área de 10.500 hectares que abriga várias nascentes no Distrito Federal. O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais está presente em 22 estados e conta com 1.550 brigadistas contratados para o período de seca. O André é o chefe do Esquadrão de Brasília e tem 10 anos de experiência no combate a incêndios florestais em todo o país. Já participei de vários tipos de combates a incêndios florestais. São combates ampliados, esses que duram de 15 dias a 30 dias de combate. Eu, mais uma equipe de 15 a 30 homens ali dentro de florestas, mata amazônica, combatendo ali dia e noite, pernoitando na linha do fogo para combater esse tipo de incêndio que tanto danifica as nossas florestas de hoje. E qualquer cidadão pode denunciar focos de incêndio florestal pelo telefone do Ibama, no 0800-61-8080. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Ocorrências de focos de incêndio também podem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros, no número 193. E os casos de queimadas ilegais e balões também podem ser denunciados à Polícia Militar, no 190. E ainda sobre o período da seca, é importante também ficar atento à saúde. A repórter Raíssa Lopes tem dicas para evitar as complicações típicas desta época do ano. Saque, recepção, ataque. Uma, duas, três vezes. Este time de vôlei de praia treina em um parque de Brasília, sempre por volta das 15 horas. Mas nesta época do ano, eles se cansam mais. E também é mais comum que os atletas tenham alguma alergia. Os lábios começam a rachar, a pele começa a ficar acinzentada, os pés começam a ficar muito mais secos. Mesmo os atletas que são bem treinados, têm uma capacidade melhor para aguentar esse tipo de situação, costumam se adoecer. Provamos respiratórios, nariz sangrando, pele seca. Esses são apenas alguns dos problemas causados pela falta de chuva. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a umidade relativa do ar abaixa dos 30% e causa danos à saúde. E essa é uma situação comum em várias regiões do país no inverno. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a umidade chegou a 12% no ano passado. Para que todos os jogadores estejam preparados para o jogo, são necessários cuidados especiais diante da umidade do ar baixa. A gente tenta diminuir o tempo do treino, aumentar os descansos durante os treinos para que os atletas possam melhorar a hidratação. O personal trainer Tiago também se exercita nos momentos mais quentes do dia, quando tem espaço na agenda de trabalho. Na época da seca, tem atenção especial com a hidratação. Hidratação muito maior do que no período normal, protetor solar também, é importante. Os óculos escuros, às vezes o boné também para ajudar, porque realmente o clima dificulta o treino. A preocupação dos atletas aqui de Brasília são um alerta para a gente de boa parte do Brasil. As áreas em vermelho no mapa representam as áreas com menos chuvas no inverno e, consequentemente, com seca mais severa. A qualidade do ar é importante porque todos esses alérgios nos ficam em suspensão nessa época. A variação climática é importante e isso piora a inflamação alérgica. E para evitar as doenças deste período, vale beber muita água e seguir mais algumas dicas. A hidratação é fundamental, mais do que o normal, né? Então você tem que tomar pelo menos uns 3 litros de água. Isso varia de acordo com o peso, mas uma média. E se alimentar adequadamente, dormir bem, né? Tudo isso é importante. 6 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe. O alerta é do Ministério da Saúde. De acordo com o último balanço, 89% do público-alvo tomou a vacina, mas a meta é atingir os 90%. Crianças e gestantes estão com a menor cobertura vacinal. Até o início da semana, 3 milhões e 300 mil crianças e mais de 493 mil grávidas ainda não tinham se vacinado contra a gripe. Vamos agora falar sobre educação. As inscrições para o segundo semestre do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES, começam no dia 16 de julho e vão até o dia 22. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. São pouco mais de 50 mil vagas no ensino superior financiadas pelo FIES em instituições do ensino superior privadas no país neste segundo semestre. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre este assunto é Vicente Almeida Júnior, diretor de Políticas e Programas da Educação Superior do Ministério da Educação. Diretor, o que o aluno, o estudante, precisa fazer para se inscrever a essas pouco mais de 50 mil vagas neste segundo semestre? Ter participado de uma das edições do Enem a partir do ano de 2010, obtido nota igual ou superior a 450 pontos e não poder zerar na redação. Além disso, o estudante poderá concorrer em duas modalidades ofertadas pelo programa. O FIES, que ele deverá comprovar renda de até 3 salários mínimos e o PFIES, que é um programa destinado para os estudantes que comprovam renda de 3 a 5 salários mínimos. E como que ele faz a inscrição? Diretamente no sistema do FIES na internet? A inscrição é totalmente feita pela internet, gratuita, acessando o fiéisseleção.mec.gov.br. Ele solicita o primeiro acesso e coloca o seu CPF, data de nascimento. Agora, ele pode fazer a opção por 3 cursos? São 3 opções? Exatamente. O sistema permite que ele faça 3 escolhas. Dentro de um município, o curso, o período e a região. Agora, o estudante também tende a observar se aquele curso, ele tem uma avaliação satisfatória dentro de um sistema elaborado pelo Ministério da Educação, não é isso? Correto. Todas as instituições que ofertam cursos para o programa têm que ter necessariamente avaliação positiva no Ministério da Educação. As inscrições, elas ocorrem durante a semana que vem, do dia 16 ao dia 22. Quando saem os resultados? O que o estudante deve fazer a partir dos resultados serem divulgados? O resultado será divulgado no dia 27 de julho. A partir dessa data, o estudante acompanha tanto no site do Ministério da Educação, quanto no site da própria instituição, para verificar se ele foi pré-selecionado. Uma vez pré-selecionado, ele deverá complementar as suas inscrições, que serão no dia 27 a 31 de julho. Aí ele deve se dirigir até a universidade, levar os documentos? Após essa data de complementação das informações, ele deverá comprovar todas as informações prestadas no sistema, diretamente na instituição de ensino. Agora, o FIES é um financiamento para esses alunos de baixa renda cursarem diferentes tipos de cursos em universidades, faculdades, privadas particulares no país. Depois que ele termina o curso, quanto tempo que ele tem para pagar? Acho que é interessante também a gente falar um pouquinho sobre isso. Na modalidade do PFIES, ele já vai pagar durante o curso, que é uma modalidade de recursos fornecidos pelo próprio agente financeiro, os bancos. No FIES, que é financiado por um fundo público, esse estudante vai pagar apenas quando ele obtiver renda. Como que o senhor analisa o FIES, esse novo FIES? O programa foi remodelado, está mais sustentável, transparente, para que o estudante faça uma escolha acertada do que realmente ele quer cursar e também dependendo da sua capacidade de pagamento. Nesse sentido, ele não vai comprometer a renda de modo que ele fará um curso e conseguirá honrar todos os compromissos que ele assumir com esse financiamento. Vamos lembrar também que agora o programa permite o financiamento de 50% do curso, o que é uma grande vantagem para o estudante. Além disso, o teto de financiamento subiu para R$ 42 mil no semestre. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.